Uma recente série de animação com temática circense hospedada no YouTube conquistou uma posição de fenômeno da internet, graças aos seus visuais deslumbrantes, enredo envolvente e cativantes personagens, em particular Pomini, que gerou uma ampla e dedicada base de fãs. Estamos falando de The Amazing Digital Circles, em português o incrível circo digital, que se tornou a mais recente obsessão da internet, após um piloto completo de 25 minutos ser lançado pelo estúdio de animação australiano Glitch, em 13 de outubro de 2023. Esse episódio piloto já ultrapassa a marca de 25 milhões de visualizações. O incrível circo digital é criado pela animadora norte-americana de 29 anos, conhecida online como Goose Wars, cujo nome verdadeiro é Cooper Smith Goodwin. A websérie acompanha a jornada de Pomini, uma jovem aprisionada juntamente com outros personagens, em um circo digital, sobre o controle de um enigmático líder, conhecido como Kain. Este líder é o arquiteto do mundo no qual todos se encontram presos. A única esperança da equipe para escapar do caótico cenário que os aprisiona, reside em sua luta constante para manter a sanidade e encontrar uma saída. O incrível circo digital é, essencialmente, uma comédia obscura e psicológica, que explora o confinamento dos personagens em um mundo digital bizarro, do qual não podem escapar. O mestre de cerimônias, Kain, propõe uma aventura para manter suas mentes ocupadas. No entanto, à medida que o tempo passa, os personagens começam a perder a sanidade. O incrível circo digital combina elementos dos videogames em sua narrativa, incorporando um toque de humor e terror psicológico. A trama é envolvente, mantendo o público intrigado desde o primeiro episódio. A animação em 3D é excepcional, irradiando brilho e repleta de personalidade. A série prontamente cativou uma base de fãs online fervorosa, gerando um ecossistema viral na internet. Um dos aspectos mais notáveis desse fenômeno foi o interesse crescente na personagem Pomni, especialmente após os criadores do programa revelarem que, contrariando as expectativas, ela possui 25 anos. Foram também criadas fanartes que unem Kobene de Tienção Man com Pomni, de um incrível circo digital, devido às notáveis semelhanças percebidas em suas personalidades. Uma cena da série em animação que se tornou um meme foi a do final do episódio, em que a câmera dá um zoom na personagem principal, quando ela percebe a situação bizarra que está vivenciando no mundo digital. A Glitch Productions, um estúdio australiano, é o responsável pela série. Os proprietários, que são irmãos, estão comprometidos em fornecer um conteúdo de alta qualidade para o público online por meio do YouTube, incluindo dublagem e legendas para diversos países, inclusive para o público brasileiro. A produção do incrível circo digital contou com um talentoso time de artistas que trabalham em Sydney, na Austrália, que colaboraram com Goose Wars, que escreveu a música tema e o dirigiu. Notavelmente, devido às suas idades e à experiência na internet, eles possuem um profundo entendimento de como a cultura online opera e do que é necessário para criar obras de sucesso. Isso se refletiu na abordagem única e inovadora da animação, resultando em uma verdadeira obra de arte.